Pessoal de Lauro de Freitas trouxe agora questões do DCRB 2019 para vocês. Já tem material disponível à venda, tá? Lei Orgânica e a Lei do Magistério para vocês aqui do município. Então, vamos agora para fazer questões do DCRB. Não está sendo fácil fazer questões com material, tá? Material é extenso demais, mas vamos para a luta, tá? Vamos aqui firme e forte aqui, bater de frente com este material. Questão, o DCRB, por ser tratado de um documento que materializa os atos curriculares que servirão de referência para o Estado, o documento curricular referencial da Bahia para a Educação Infantil e Fundamental deve assegurar em todas as suas orientações, sejam elas normativas ou de implementação, os princípios que convergem na educação baiana, expressos nas diretrizes que orientam o Plano Estadual da Educação, o PE1, que estão expressos abaixo, exceto o letrar, a universalização do atendimento escolar. B. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase no desenvolvimento integral do sujeito, na promoção da cidadania e na reivindicação de todas as formas de discriminação. C. Formação para o desenvolvimento integral do sujeito, para a cidadania e para o trabalho, com ênfase nos valores morais e religiosos nos quais se fundamenta a sociedade. D. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado. Letra E. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Gabata a questão errada está na letra A, B, C, D ou a letra E. É com vocês, pessoal. A questão é grande, hein? Tem outra pior ainda que essa. Tem uma bem grandinha aí para a gente, mas vamos lá, tá? Vamos lá, fiquem forte, a gente arrebentar na prova, se Deus quiser. A questão, pessoal, aqui está na letra C, ok? Pode abrir. C. Formação para o desenvolvimento integral do sujeito, para a cidadania e para o trabalho, com ênfase, pessoal, nos valores morais e éticos, tá? Com ênfase nos valores morais e éticos nos quais se fundamenta a sociedade. Não tem aqui falando sobre valores religiosos, tá? É com ênfase nos valores morais e éticos. O Estado da Bahia organiza os seus 407 municípios em 27 territórios de identidade, que se constituem como unidades de planejamento das políticas públicas, delineadas a partir de agrupamentos identitários municipais, geralmente contíguos, formados de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, segundo a identificação dos territórios de identidade, o município de Lauro de Freitas localiza o território de letra A, recôncavo B, sudoeste baiano, C, bacia do rio Corrente, ou D, região metropolitana de Salvador. Essa aqui é fácil, tá? Vou pegar a caneta aqui pra gente marcar o gabarito. Gente, eu não gravei vídeo ontem porque eu passei mal, tá? Eu tive crise de ansiedade, misturou com gastrite, eu não tava respirando direito, passou um bom tempo sem respirar aqui em casa. Passando muito mal, nem consegui ir pro hospital, tive que me concentrar pra poder me acalmar e voltar, mas foram horas de dificuldade pra respirar. Foi horas, um perrengue gigante. Mas graças a Deus, tô ficando melhor, não tô 100% ainda, tô até sem fôlego pra falar um pouco, mas... Bora lá! Gabarito é a letra D, pessoal. Região metropolitana de Salvador. Temos aqui, tá? O número da região, 26, região metropolitana de Salvador. Tem música, Maçari, Candeias, Dias de Ávila, Itaparica, Laura de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filhos e também Veracruz, hein? Beleza? Tá aqui o gabarito. Tudo marcou certo, gabarito? Agora vem a brincadeira, tá? Vou sair de atleta aqui porque senão vai ficar difícil pra vocês. Não, eu consigo ficar aqui no canteio. Tá, eu vou ficar aqui no canteio pra vocês. As competências são concebidas como saberes, atividades em uso, orientadas por valores atitudinais, reflexões críticas e demandas formativas socialmente referenciadas, ou mesmo mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Atitudes e valores para resolver problemas concretos da vida, do exercício da cidadania e destacadamente, meu Deus, do mundo do trabalho. Letra A. A respeito das competências, julguem o item abaixo que está incorreto. Julguem o item abaixo e marquem o incorreto. Letra A. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. B. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Se valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, heteronomia, consciência crítica e responsabilidade. D. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como livras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática, científica, para que se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem a um entendimento mútuo. Letra E. Compreender, utilizar, criar, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismos e autoria na vida pessoal e coletiva. Depois dessa leitura enorme aqui, qual item está errado? Letra A, B, C, D ou letra E? Eu recomendo que vocês pausem o vídeo, relem a questão, tá? Cada item com atenção redobrada aí, marca aquele que você acha que está errado e confere. E aí, preste atenção em cada detalhe que eu coloquei aí na questão, tá? Cada detalhezinho pode tirar o ponto da sua prova. Acabou aí até a questão 3 pessoal, encontra-se aí na letra C. Isso mesmo, onde está o erro? Está onde fala heteronomia, tá? Na verdade, é. E ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Autonomia pessoal, é a palavra que indica dependência, submissão ou subordinação, tá? Na verdade, é autonomia. Você olha rápido, passou despercebido, não vai passar mais, beleza? Última questão do dia. De acordo com a LDBEM, artigo 27, os conteúdos curriculares de educação básica observarão as seguintes diretrizes. Exceto letra A. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos e respeito ao bem comum e à ordem democrática. B. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. C. Orientação para o trabalho. D. Promoção do desporto educacional e o não apoio às práticas desportivas não formais. Qual o esterrado? A, B, C, qual a letra D? Finalizando aqui a questão 4 do dia. Gente, vamos lá. Cinco segundos atrás para vocês. Gabarito é a questão 4, pessoal. É a letra D. Beleza? Na verdade, é o seguinte. Vai ter a promoção do desporto educacional e apoio, pessoal, às práticas desportivas não formais. Apoio às práticas desportivas não formais. Gabarito. Letra D. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, colabora aí. Pelo menos 20 likes nesse vídeo, tá? 20 likes no vídeo, por favor. Fique com Deus. Todo mundo. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchau.